O planeta Marte continua a trazer surpresas. O rover Curiosity encontrou a presença de sais orgânicos no solo marciano, o que ainda não é prova da existência de seres alienígenas, mas atraiu a atenção de cientistas. Vejam. A análise de amostras do solo do planeta Marte mostrou sinais da presença de sais orgânicos, ou seja, que contém carbono na composição. Para os cientistas da NASA, esse é mais um ponto de interesse na exploração do planeta vermelho. A presença de sais orgânicos pode ser um indício da capacidade de habitação que Marte possa ter tido no passado, mesmo que não seja uma prova de vida. Por conterem carbono, esses compostos podem ser remanescentes de alguma atividade biológica no passado, mas ainda não devem ser entendidos como vida alienígena. Os traços foram identificados pelo rover Curiosity por meio de um mini-laboratório de testes de amostras de solo coletadas pelo robô explorador da NASA em Marte. Vale lembrar também que o planeta está exposto à radiação por bilhões de anos, o que poderia facilmente destruir qualquer matéria orgânica. Os dados coletados pelo Curiosity são enviados à equipe da NASA na Terra em pedaços e um time de cientistas tenta juntá-los em algo que faça sentido. Segundo eles, nesse registro orgânico pode estar a evidência de que a vida pode ter existido no planeta vermelho. É importante ressaltar que a presença de carbono é um indicativo primário de referência para uma matéria orgânica, segundo os padrões humanos, mas não necessariamente significa vida como a gente compreende. Mas é curioso, não? E antes de seguir para o telão, para os comentários, para ver as mensagens que vocês estão nos enviando aqui ao vivo, deixa eu mostrar para vocês uma imagem muito bonita feita por um fotógrafo brasileiro. Vejam só que lindo. Essa foto da Via Láctea está entre as 25 melhores imagens escolhidas pelo site Capture the Atlas. O fotógrafo Vitor Lima foi até a garganta do diabo em Foz do Iguaçu, no Paraná, para registrar essa imagem. Olha que espetáculo! No nosso site você vai poder ver essa e outras belas imagens feitas em vários lugares do mundo. E a combinação de uma terapia genética com óculos estimulantes de luz conseguiu recuperar parcialmente a visão de um homem cego. Olha só! A técnica é uma nova esperança para combater os efeitos de uma doença que atinge cerca de 2 milhões de pessoas. Vejam detalhes. Uma terapia genética conseguiu fazer com que um homem cego voltasse a enxergar de forma parcial. Esse é o primeiro caso conhecido desse tratamento sendo aplicado e tendo um resultado positivo em uma pessoa sem visão. O paciente de 58 anos sofre de retinite pigmentosa, uma doença hereditária que leva à perda da visão. A técnica é chamada de restauração optogenética e usa uma combinação de terapia gênica e pulsos de luz estimulando o olho. No estudo, o homem cego recebeu uma injeção intravítria, com um vírus adeno associado no olho com pior visão. O objetivo foi infectar o tecido do olho com um vírus benéfico, cheio de proteínas sensíveis à luz, que reagiram ao tratamento com pulsos de luz. O homem cego que voltou a ver tinha a capacidade de diferenciar a luz, ou seja, não era capaz de enxergar, mas podia saber se estava em um local claro ou escuro. Depois do tratamento, ele foi capaz de voltar a ver com um dos olhos, com a ajuda dos óculos de estimulação visual. É importante ressaltar que o tratamento ainda está na fase inicial de testes e só deve começar a ser aplicado com mais frequência daqui a alguns anos. Tchau, tchau.